Na hora de dar aumento para os aposentados, não tem dinheiro. Mas vai ter para bancar os santinhos dos candidatos. Para a merenda escolar das crianças, falta verba. Mas vai ter para fazer os cartazes deles. Garantir o remédio da população, o orçamento não pode. Mas bancar o carro de som? Estão querendo que você pague as campanhas eleitorais. Você concorda? Nós também não. Financiamento público de campanhas. O PTB vota contra. O PTB vota contra.